Ai, meu Jesus, que sangueira é essa, André? O marvado senhor Zileon se bateu em mim, minha tia. O mal de que eu entrei na casa grande. Mas eu fui lá e vi. A Isaura também. A Sinha Gertrude, coitada, é que tá pra morrer. Ih, agora que nós tudo vai se finar na senzala. Sem a proteção de Sinha Gertrude, a gente vai ficar tudo sem proteção nesse mundo de Deus. Coitada da Sinha Gertrude, tão boa. Generosa. Morre de tristeza de ver um filho tão marvado e único. De que jeito minha mãe morreu, meu pai? Marvado senhor Zileon se falou que ela morreu. Foi de enxerida, que nem eu ia morrer. Só não levei um tiro na cabeça pro mal de que Isaura chegou. Mas melhor, meu filho, você não querer saber dessa história agora, não. Se for me ser, não fala, meu pai. Fala, minha tia. De que jeito minha mãe morreu, minha tia Joaquina? Eu me lembro que vocês falaram que ela era a vaca do coração. Pode até ser que foi do coração, pode ser que não. Pobre Manoela, minha irmã, nós nascemos e fomos criadas aqui na fazenda do comendador, que era do pai dele, o coronel Armeida. E eu a vida inteira jurei tomar conta dela, minha irmã caçula. Ela se enrabixou aí com o africano, esse nego aí. E eu fiquei feliz da vida, porque ele ia me ajudar a tomar conta dela. Mas eu cumpri o prometido, minha Joaquina. E ela morreu como a minha mãe? Eu não gosto de mexer nessa história, por morte que você já tenha muita raiva do senhorzinho no onço. Mãe, eu quero saber tudinho. O senhor mesmo quer mesmo saber que nós já, é que a finana Madonuela, minha mulher, sua mãe, morreu envenenada. E a morte quer envenenar a minha mãe, meu pai? Pouco antes dela falecer, o senhorzinho no onço fez uma mardade muito grande. O senhorzinho no onço era um rapazote, mas era muito ruim, que nem o dia de hoje. Deixa eu contar, hein, Osval. Bom, o senhorzinho no onço pegou a negrinha força lá no mato, correu atrás dela pra fazer mais, coitada. E o senhorzinho foi tão bruto que bateu na menina. Ela deu com a cabeça na pedra e morreu. E a Manuela tava no mato pegando erva pra mó de fazer chá pra sinhazinha de Itrude. E ela viu tudinho. E o miserável do senhor Zileon se matou a minha mãe pra mó de ela não contar o que viu. Ele mentiu pro comendador, mas sim a Itrude. Diz que não havera de ser ele o assassino. Mas a Manuela não sabia ficar de bico fechado quando viu a coisa errada. E foi contar pro comendador que foi ele o matador da negrinha. Dava gosto de ver a surra que o marvado levou. Uma surra com cinta de tirar sangue. Ele chorava que nem bezerro desmamado, mas gritava. Vou matar a Manuela! Gritava que ia matar a Manuela. Eu vou matar a Manuela! Quando a Manuela botou a boca na água ardente que o senhor Zileon se deu pra ela... Passou o mar, queimou tudo pro dredo e ela foi no mesmo dia. Foi seu Chico que deu veneno então pra minha mãe? Amando o senhor Zileon se... Miserável, miserável! E eu mato os dois agora de uma vez só! Você tem que prometer que não faz uma loucura dessa, André! Se você mata o senhorzinho Leôncio, você morre que nem bicho. O comendador tira seu couro e joga pros cachorros. Por isso que nós nunca contamos a verdade pra você, com medo de você fazer o desatino. Aí depois nós não sabíamos se era veneno mesmo. Podia ser até a fraqueza do coração da minha Manuela. Fraqueza do coração coisa nenhuma, meu pai! Poxa, o desgraçado senhor Zileon falou que eu ia morrer igual a minha mãe, tão inserido que eu era! É pra modo de você saber e nós tudo ter certeza que a minha Manuela morreu foi de envenenada. Pois agora que eu mato! E eu mato o desgraçado agora com mais vontade ainda! Pra proteger a Isara e vingar a morte de minha mãe!